Bom pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal, no vídeo aula de hoje aí, vou mostrar pra vocês um passo a passo, um degradê bem detalhado, bem rápido, de passo prático pro dia a dia aí, mas no vídeo eu vou mostrar pra vocês todas as manhas lá pra você poder passar um lápis, passar um aeróbico, pra deixar aqui o degradê bem top pra você tirar uma foto aí e você ganhar bastante clientes aí no dia a dia, fechou? Então vamos embora, vamos pro vídeo. Olha o cabelo do nosso modelo aí como tá, é o cabelo que tá grande aqui na lateral, em cima não tá tão grande, mas dá pra entregar um resultado bacana aqui pra vocês, fechou? Então vamos começar lá, vou começar passando o pente 3 aqui nessa lateral, pra fazer uma limpeza aqui, certo? Passei o pente 3 aqui, ó. Fechou? E agora eu vou tá passando o pente 2. Passo o pente 2, no mesmo lugar que eu passei o pente 3, eu vou passar o pente 2, ó. Vou colocar uma pesadinha aqui, ó. Trabalhando a gente, ó. Pisa. Vamos lá. Zero baixa. Sem complicação, tá, pessoal? Ó, zero baixa, um dedo acima da orelha, ó. Certo? Zero alta agora, ó, um dedinho acima. Ó, passa bem passadinho, ó. Agora a gente, vamos tirar a marca da zero baixa pra zero alta, ó. Pra zero intermediária. A gente vem passando aqui, ó. Ó como é rápido e fácil, ó. Ó, bem limpando, ó. Vai acompanhando aí, ó. Como é bem rápido, ó. Certo? Zero agora, zero baixa. Só que o biquinho dá zero baixa, ó. E aí a gente vai pulindo, ó. Certo? Próximo passo agora, nossa máquina de acabamento aqui, ó. Vamos já criar uma marcação aqui, já preparando pra passar a lâmina. Sempre, pessoal, que ficou uma marquinha assim, ó. Você pode voltar com o pente anterior pra tirar, tá? Não deixa pra tirar depois, não. Fica mais difícil, ó. Observou a marca, já vai lá e tira, ó. Ó. Já fizemos aqui a parte mais difícil aqui, ó. Que é a parte da zero. Depois é só passar a lâmina aqui ou a shaver pra tirar essa parte de baixo. Vamos lá. Próximo passo. Pente um e meio na alta. Ó. Pode subir bem, ó. Sem medo de ser feliz. Pente um e meio na baixa agora. Acompanhe aí. Agora pente um e meio na alta. Fazendo um movimento reto, ó. Bem rapidinho, ó. Sem ficar perdendo tempo. Tem barbeiro que fica assim, ó. Com a mão bem devagarzinho, ó. Isso atrapalha de fazer o fade e ainda demora ainda. Então, ó. Movimento rápido assim, ó. Contínuo, ó. Vai ver que vai facilitar bastante pra vocês aí no dia a dia, ó. Intermediário agora. Pente e meio na intermediária. Ó. Mão leve, ó. Não deixar a mão muito pesada. Se você tiver a mão pesada, vai deixar o couro cabeludo do cliente aqui avermelhado. E ainda vai criar uma marca ainda. Mais forte. Difícil de tirar. Então, tenta deixar a mão bem leve, ó. Vai com o biquinho da lâmina. Ó. Pente e meio. Vai pulindo, ó. Tá certo? Agora, o biquinho da zero intermediária, ó. Zero intermediária com o biquinho aqui só, ó. Da lâmina, ó. A gente vai tirando esses pontinhos mais densos, ó. Que é onde tá as marcaçãozinhas, ó. Pode chegar mais perto. Filmei aqui pra ver bem o detalhe, ó. Ó. Tá ficando bom ou não tá? Tá gostando do vídeo aí, pessoal? Então, não se esqueça de deixar o seu like, hein. Já entra aí no... Já volta aí. Deixa o seu like. Já deixa um comentário. Pra tá incentivando a gente a postar mais vídeo aí pra vocês, hein. Já ativa o sininho também, pra não perder nenhum conteúdo. Ó. Como é que tá ficando, ó. Só com o biquinho da lâmina. Só, né? Agora, pessoal, o próximo passo. Point cut. Bico da tesoura, ó. Ponta da tesoura, ó. Virou. Só nos pontinhos mais densos, ó. Certo? Agora... Vamos tirar essa marca mais forte aqui de cima, ó. Pente e quatro. Ó. Fazendo o movimento semulso. Que é puxando a máquina pra fora, ó. Fazendo assim, ó. Certo? Pente e três. Ó. Vai acompanhando, ó. Certo? Agora o pente dois. Na alta. Primeiro na alta, tá? Passando o pente dois aqui na alta, ó. E agora o pente dois na baixa. Pente e dois na baixa, ó. Vou pentear aqui, organizar esse cabelo. E agora o pente um e meio na alta, ó. A gente vai passar com a mão bem levinha, ó. Só pra suavizar essa marca mais escura. Só pra conectar aqui a unha e a dois, ó. A gente vem com um e meio aqui na alta. Com bastante cuidado, ó. Pra não criar uma linha mais forte. Olha como é que já vai ficando. Tá ficando bom ou não tá? Ó. Certo? Agora, pessoal. Como já de costume, vocês sabem. Eu gosto de fazer o pezinho aqui na frente. Porque fazendo o pezinho aqui na frente, vai acender o nosso degradê ali. E a gente vai conseguir enxergar melhor se ficou alguma marquinha no degradê. Ó. Já vem aqui. Fazendo esse pezinho aqui. Não sei se aí na região de vocês aí, o cliente costuma, a maioria dos clientes costuma fazer o pezinho na frente. Mas aqui com a gente, sim. A maioria, a grande maioria faz o pezinho na frente aqui. São poucos que não faz. Ó. Fazer essa curvinha aqui agora. Certo? Vamos parar aqui de novo. Olha como é que já tá ficando já. Um top, né? Vamos virar aqui um pouco. Ficando bom, né? Lógico que tem algumas marcaçãozinhas ainda. A gente vamos só corrigindo, ó. Só fazendo o polimento, ó. Normal, tá, galera? Sempre ficam umas marquinhas assim logo de cara. E depois a gente vem polindo, corrigindo essas pequenas marcações. Se a gente deixar pra cá, perfect, logo de cara, a gente perde muito tempo. Então você vem, faz o grosso ali. Faz o degradê, deixa ele mais ou menos. E depois você vem corrigindo. Você vem olhando, pá, deixa que ficou uma marquinha. E aí você ganha muito mais tempo. Então é normal, tá? Você fazer assim, às vezes ficar uma marquinha ou outra. Depois no final a gente vem sempre dando uma olhada, uma conferida. Ó. Certo? Olha como é que tá aqui, ó. Fechou? Então o que que acontece? Agora eu vou fazer o outro lado, tá? E já já eu volto aí e vou mostrar pra vocês como que eu faço esse degradê de ficar top aqui, fazendo a maquiagem aqui certinho. Vou aproveitar, vou tirar esse cabelo aqui na navalha. Tá bom? Deixa eu tirar aqui primeiro. Melhor, né? Deixa eu tirar aqui já pra mostrar pro pessoal. Vou tirar com a Shiver dessa vez. Ó, vou passar aqui a zero. Vou tirar ele aqui, né? Vou mostrar pro pessoal como é que tira. Depois a gente já acelera aqui, passa o outro lado e a gente já vem mostrando como que faz a parte da maquiagem aí pra ficar top. Pra tirar uma foto. Vou raspar aqui. Aqui eu passei a zero, tá pessoal? Agora eu tô passando aqui a máquina de acabamento aqui, ó. Só pra deixar mais limpinho. Ó. E agora eu vou passar a Shiver aqui, ó. Passo as duas lâminas, tá? Pressionando, ó. Que é pra deixar bem marcado mesmo essa linha bem aparente aqui, ó. Vocês vão ver que vai ficar uma linha, ó. Mas o degradê vai ficar bem clarinho, ó. Bem limpinho, ó. Essa região aqui da parte de baixo, ó. Certo? Ficou bem visível a linha aqui, né? Ó, chega mais perto. Agora a gente vai tirar essa linha, ó. Fazendo esse movimento, ó. Olha como é que já vai saindo já, ó. É fácil ou não é? Parece bicho que sai de cabeça, mas não é não. Bem simples. Certo? Bem rápido também pra tirar com a Shiver, né? Ó. Mostra bem, modelão, como é que tá. Fechou? A gente vai fazer o outro lado aqui. Daqui a pouco a gente volta pra mostrar pra vocês como é que faz a maquiagem aí, tá bom? Bom, galera. Finalizei aqui os dois lados desse cabelo. Já também fiz um corte em cima aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês como preparar esse cabelo pra tirar uma foto, ó. Tá vendo que o degradê tá bem feito, ó. Tá top demais do jeito que ele já tá aqui, ó. Aqui tá natural, tá, pessoal? Não tem nada de pigmento. Não tem nada de aerógrafo aqui no pezinho, ó. Não tem nada. Tá zerado. Tá bem naturalzinho, ó. Já tá top. Mas quando a gente quer tirar uma foto pra promover o nosso trabalho aí, pra poder conquistar novos clientes, a gente sempre dá uma melhorada a mais usando a maquiagem capilar. Eu gosto de usar um lápis 6B ou 8B pra poder tá corrigindo, ó, onde tá mais esbranquiçado aqui, tá vendo? Essas falhazinhas, ó. Isso aqui é natural do cabelo, ó. Não é porque a gente errou o degradê. É porque tem cabelo que é um pouquinho mais espaçado. Aí fica esses pontos mais brancos, tá vendo? E também vamos tá passando um aerógrafo aqui no acabamento aqui pra dar aquele charme. Fechou? Então, ó. Lápis. Esse daqui é o... Deixa eu dar uma olhada aqui. Esse é o 6B, tá, galera? Lápis 6B da Faber-Castell, ó. Aí a gente vamos, ó, passando ele, ó, bem na moralzinha, ó. Só nessas partes que tá mais claro, que parece que tá faltando um pouquinho de cabelo ali, ó. Você vai ver que já vai dar uma diferença enorme, né? Ó, aí vai passando. Você pode vir penteando o cabelo, ó. Ó, como é que já deu uma diferença, né? Ó, tá vendo aqui, ó? Ó, esses pontinhos, ó. Ó. Vai acompanhando, ó. Tá vendo? Bem devagarzinho, ó. Coisa rápida a gente faz isso aqui também. Não leva tempo no dia a dia, tá, pessoal? Coisa de um minutinho, ó. A gente vem tirando, ó. Aí quando você posta uma foto, chama muito mais atenção, mano. O cara fala, ó. Caraca, mano. Não vi defeito nenhum nesse degradê aqui. Porque também você fez uma maquiagenzinha aqui. Que você conserta qualquer tipo de cabelo aqui. Às vezes o cara tem uma cicatriz. Que tá impedindo ali de você deixar o disfarce dele 100%. Aí você vem com o lapizinho, ó. Ó, se liga, ó. Tá top ou não tá? Fala a verdade. Ó. Cadê? Aqueles pontinhos mais claros que tinha. Já não tem mais, ó. Perfeito, né? Agora a gente vai vir com a aeroa. Vou colocar um cartãozinho aqui bem certinho. Onde eu coloquei a... Onde eu fiz a marca do pezinho. Vou jogando na moral. E aqui também, ó. Certo? Agora, eu venho só passando a lâmina aqui, ó. Pode ir um pouquinho mais pra trás. Pra poder dar uma realçada aqui, ó. Certo? Ó. Filma aqui na parte do pezinho aqui pra galera ver, ó. Olha a diferença que deu, ó. Filma mais de lado agora pra galera ver, ó. Ficou top ou não ficou? Desse jeito aqui, ó. A gente tira uma foto, chama muito mais atenção, ó. É desse jeito que eu faço as minhas maquiagens capilares. Fechou, galera? Vou finalizar esse cabelo aqui, fazer um penteado nele e já mostro aqui como é o resultado final pra vocês. Bom, pessoal, mais uma videoaula finalizada aí. Mais um passo a passo pra vocês. Nesse corte aqui, eu fiz um degradê rápido e mais detalhado pra vocês aí. Pro dia a dia, eu mostrei como que faço a maquiagem capilar aí também. Passei o lápis 6B. Passei um aerógrafo aqui pra ficar bem top. Pra você tirar uma foto e poder ganhar mais clientes aí no dia a dia na barbearia de vocês. Fechou? Antes de mais nada, antes de encerrar esse vídeo aqui, eu vou pedir pra vocês ir lá e deixar no comentário. Comenta o que você achou desse vídeo. Comenta o que vocês querem ver no próximo vídeo também. Deixa o seu like, ativa o sininho pra você não perder nada do que a gente tá postando aí. Fechou, galera? Então, tamo junto. É nóis. Boa.